Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui em casa estão tudo? Muito bem, tá bom? De manhã eu gravei um vídeo, né? Como eu falei que meu celular tava descarregando, nem teve como eu gravar, né? Então hoje eu vou fazer um vídeo da tarde, tá? Da rotina aqui de tarde, eu espero muito que vocês gostem. E pra quem tá chegando aqui, essa aqui é minha filha Cristal, tá bom? Eu tenho outro, só que tá ali dormindo, tá bom? A Pérola. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Caso você não é inscrito, se inscreva aí para estar nos ajudando, né? Fala oi pessoal. Oi! Fala, se inscreve no canal da mamãe. Deixa o seu like. Então bora lá, tá pessoal? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Tchau, tchau. Fala tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Pronto, pessoal, aqui já tá os feijões, tá? Agora eu vou guardar isso aqui, tá bom? Porque esse é bem mais prático, né? Pra gente tá guardando, então eu vou tampar aqui, tá? E vou tá guardando na geladeira, tá bom? Bom, gente, vou varrer a sala aqui, né? A pédula tá lá dormindo, ó Então eu vou varrer aqui agora, tá bom? Então vocês acompanham o vídeo aí Tchau 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 Bom, pessoal Bom, pessoal Como vocês viram aí, né? Já passei o pano na casa toda Tô suadinha, gente Hoje manhã, ó Hoje o sol, ó Tava fechado o tempo, né? Tinha chuviscado, né? Agora tá o solzinho aqui Já abriu, tá bom? E eu tô suadinha, suadinha Tchau 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 Eu tava arrumando aqui Vocês acompanham o vídeo aí, tá bom? Aí pra vocês verem, ó Pessoal acabou de abrir De manhã tava fechado, né? Pensei aqui até chover Mas não choveu, não Tá o solzinho aqui Maravilhoso Bó que você é com a roupa, né? Que eu lavo e roupa hoje Mas tem umas nuvens lá no fundo Pra vocês verem, ó Mas o sol aqui tá quente A péssula acordou Os meninos estão aqui brincando Estão aqui brincando, né? Acabei de passar o pano aqui Seja que tá com os brinquedos aqui Acabou de dar Agora tá aqui brincando Pra quem não conhece Essa é a Cristal e essa aqui é a Perla Minhas duas princesas Minhas duas princesas Aqui já é mais tarde Um pouquinho estou fazendo a janta Aqui está o arroz Fiz o arroz com cenoura Na panela tem o franguinho Aqui tem o feijão Essa vai ser minha jantinha de hoje Um suco que eu vou fazer Bom pessoal voltando aqui pra cerrar o vídeo Já até banhei Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Caso você não viu o outro vídeo da organização de manhã Vou deixar o link bem aqui Na descrição do vídeo e também nos comentários Então esse foi o vídeo da rotina da tarde Espero muito que vocês tenham gostado Se já gostou compartilha com os amigos Espero que eles estarem me ajudando E até o próximo vídeo E que Deus abençoe a cada um de vocês E tchau, tchau